Ainda se tratando aqui de estilos, nós vamos ver agora os estilos padrões que já existem para cada componente. Você viu que nós carregamos um arquivo de estilo, daí ele modifica todos os componentes com base naquele arquivo que já está salvo. Legal, nós vimos também que você pode mudar o estilo apenas de um componente ou de um grupo de componentes, você pode fazer isso aí. No entanto, já existem alguns estilos que são padrões e eles se modificam de acordo com a plataforma. Por exemplo, eu vou colocar aqui um botão, colocar dois botões, daí eu vou alinhar o primeiro abaixo e o segundo eu vou alinhar acima. Opa, deixa o primeiro então lá para cima, o segundo para cima e o primeiro para baixo, né? Bottom, pronto. Daí, eu já mexi nessa propriedade algumas vezes, mas não falei sobre ela. Esse Style Lookup aqui é onde você vai localizar um estilo, tá? Então, para esse botão aí, eu quero que ele seja um botão de adicionar um item. Vai ficar ali embaixo, tá? Já esse aqui, ó, o estilo desse botão aí, lá em Style Lookup, vai ser um botão de câmera. Pronto. Ok? Executei. Tá aí, ó. Fica lá com o íconezinho da câmera, fica com o íconezinho de adicionar item. Pronto, não precisei do Style Look, tá? E já carreguei esse estilo automático para o botão. Se eu for modificando aqui a minha view, vamos dizer que eu coloque aqui um iPhone 3,5. Olha lá. Quando a aplicação for executada no iPhone, o botão da câmera vai ficar assim, ó. E o botão de adicionar item vai ficar assim. Se eu adicionar um Android, no Android vai ser assim, ó. O botãozinho da câmera e o botãozinho de adicionar item. Coloquei esse Surface Pro aí, ó. Botão da câmera. E aqui embaixo o botão para adicionar item. Legal? E assim sucessivamente, né? Quando você for mexendo nas views aqui, você vai observando como é que esse botão vai se comportar dentro do seu estilo. Se você for colocando outros componentes, né? Você vai ver que é possível também selecionar o estilo para eles, tá? Aqui, ó. Sempre no Style Lookup. Progress Bar só tem o estilo mesmo. É o estilo padrão, tá? Daí você colocou, por exemplo, o Memo. Às vezes tem outros estilos que podem ser aplicados ao Memo aí. Style Lookup. Só tem o estilo do Memo mesmo, né? Vamos ver um Edit. Aí, ó. Edit. Vamos lá no Lookup Style. Style Lookup. Aí já apareceram outros estilos para ele, tá? Certo. E se eu for adicionando esses estilos aqui, como será que ele vai se comportar? Aí você vai adicionar o estilo e vai realizar os devidos testes. Tranquilo? Vamos ver aqui um outro componente. Combo Box. Style Lookup. Também só tendo o próprio Combo Box. Vamos na Additional aqui. Speed Button. Cadê os estilos dele? Cadê os estilos dele? Aí já aparece todos os estilos para botões. Que são muitos. Para botões aí tem um monte. Então você está fazendo um playerzinho. Está lá o Play to Button. Vai ficar assim. Legal? E você vai organizando os estilos e também os layouts. Por exemplo. Você agora quer saber para que servem lá aqueles layouts que nós vimos na aula anterior. Então você pega lá o Flow Layout. Tirar esse botão aqui. Aí você bota esse Flow Layout aí. Para ser alinhado ao Bottom. Certo? Na verdade é melhor até, nesse exemplo que eu vou criar aqui, nós usarmos o Grid Layout. Você vai já entender por que. Aí você coloca alinhado ao Bottom. Pronto. Aí dentro dele aí você solta uns Speed Button. Até segurar o Shift aqui. Um. Dois. Três. Quatro. Certo. Então aí vamos colocar aqui a largura dele. Como cinquenta. E ele não deixa. Porque a largura é padrão. Tá? Daí ó. Nesse primeiro Speed Button aqui. O layout que eu vou colocar para ele. É o de um botão. De play. Pronto. Já nesse segundo aqui. Vai ser o forward. Tá? Nesse terceiro aqui. Colocar o botão contrário. Para ele retornar. E no último lá. Que nós estamos visualizando. Vou colocar. Um botão de refresh. Tá? Ficou muito grande. Não combinou não. Esse botão de refresh aí. Deixa eu colocar esse pause aqui. Acho que a pause vai combinar melhor. Pronto. Combinou melhor. Tá? E o último aqui. Como ele não coube nesse espaço. Deixa eu executar aqui. Esse programa. Para a gente ver como é que ele está. Tá? O último não deu certo. Ele apareceu agora. Porque nós redimensionamos. Né? No entanto. Eu gostaria que esses botões. Eles fossem um pouco menores. Como é que a gente pode ver. Resolver isso daqui. Deixa eu selecionar aqui. Esse grid layout. Aqui ó. Tem uma altura e a largura. Tá? Vou colocar na largura aqui. 50. Pode ser até. 50. Acho que tá bom. Em altura. 40. 30. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Pronto. Tá. Agora no último aqui. Eu já posso mexer no estilo dele. O que a gente vai colocar para ele aí. Deixa eu ver aqui. Vamos colocar nesse último aí. Já temos o play. Prior. Pronto. Deixa esse carinha aí. Só para a gente completar. A gente pode voltar aqui no grid layout. Colocar. 52. 55. Não. Foi demais. 53. Pronto. Legal. Executei. E aí. Estão os meus botões. Certo? Eu usei aquele layout de grid. Para ele já deixar tudo do mesmo tamanho. Então eu não precisei nem me preocupar em como organizar esses componentes. Alinhar e tudo mais. Não. O próprio layout já está fazendo isso daí para mim. Aquilo que eu mencionei lá no vídeo dos layouts. Você vai começar a encontrar as aplicações para cada um dos layouts. Você que é muito acostumado a desenvolver apenas aquelas aplicações que tem acesso a dados. Controle de estoque. As aplicações comerciais. De repente você está mais acostumado ao layout solto. Arrastar os componentes na tela. Organizar. Alinhar os componentes. E como não existe esse esquema de utilizar os layouts. Esse que veio agora com FireMonkey. Você pode se sentir um pouco perdido no começo. Mas com o tempo. Se você compreender realmente para que serve cada layout. Você vai encontrar as aplicações para eles. Como essa daqui. Que nós acabamos de ver. E a aula é sobre estilos. Então nós utilizamos aqui o estilo para cada um dos botões. Nós podemos ver como é que ele vai ficar em cada uma das plataformas. Então no iPhone ele ficaria assim. No Android ficaria assim. Tranquilo. E você provavelmente percebeu que ficou uma coisa estranha. Quando nós mudamos aqui para a visão do iPhone. Ficou um espaço sobrando aqui. Vai ficar horrível se o usuário carregar essa aplicação. E os botões ficarem desse jeito aí. No Android. Mesmo problema. O exercício agora então. É você trabalhar com os estilos. Mas relembrar os layouts. Como é que você põe aí esses cinco botões. Aqui inclusive sumiu um. Sumiu um dos botões no Android. No iPhone. Um, dois, três. Estão os cinco mais. Ficou um espaço em branco ali. E no Master. Está quase perfeito. Quase bom. Mas ainda não está 100%. Então como é que a gente pode alinhar esses cinco botões aí. Cinco botões mais ou menos nesse estilo. Com esses estilos que nós utilizamos. Em todas as plataformas. Em todas as visões. Legal. Esse então é o exercício para você agora. Trabalhando com estilos. E também com os layouts. Está.